No Baixo Alentejo, onde o desemprego é elevado, há um concelho onde todos têm emprego. Em Alvide só não trabalha quem não quer, diz o Altarca da Terra, que aposta em fazer a ponte entre os trabalhadores e as empresas. Desde maio, trocaram o desemprego pela apanha da uva de mesa. Eu já sabia que existia esteridade, mas sem transporte era complicado vir para cá. Eu não conhecia, não sabia. E não tínhamos vindo porque... Mas chegava cá, pronto, não era capaz de vir para cá, não é? Assim, através da Câmara, nós viemos. A Autarquia de Alvide faz a ponte entre quem procura trabalho e as empresas da região. Só na herdade de Valda Rosa, no concelho vizinho de Ferreira do Alentejo, estão agora 40 pessoas do concelho. Está a gostar? Estou muito, muito, muito. Só tenho pena de acabar. Porque ganha-se bem e não tenho razão de nada. Gosto muito, cá estar pronto. E quando acabar este trabalho? Gostava de arranjar e de vir outra vez. Não temos mais trabalho. Quando acabar este, não temos mais. É trabalho sazonal, mas não é por ser trabalho sazonal que podemos desaproveitar. O que nós estamos a fazer na Câmara é tentar arranjar outros contactos, de modo que quando não haja trabalho num determinado local, possa haver outro. E se as pessoas estiverem disponíveis para esse tipo de trabalho, com certeza que vai haver trabalho. Não é nenhuma promessa, mas a única promessa que podemos fazer é de continuarmos a trabalhar em conjunto, em parceria com as empresas e também disponíveis para poder ajudar as pessoas, não na subsídio à dependência, mas no arranjar trabalho produtivo, criador de riqueza. Nos picos de produção, esta herdade emprega mais de 500 pessoas, garante o transporte, ainda assim tem sentido dificuldade em arranjar trabalhadores. Então, esta parceria com as câmaras aqui da região tem sido muito proveitosa, sim. Temos feito um trabalho muito importante e bem direcionado para trazer as nossas pessoas aqui da região e, sim, este ano tem sido muito mais fácil. Alvito tem perto de 3 mil habitantes. A intenção da autarquia fazer crescer a população, para já, orgulha-se de ter pleno emprego.